Olá, no programa Memória Viva desta semana recebemos a liderança indígena Thaís e Campos. Para acompanhar nosso bate-papo vamos contar com a presença de José Ailton, que é liderança indígena na comunidade do Amarelão. Memória Viva nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, com reapresentação no sábado, às 2h da tarde. Até lá!